O crime foi na metade do mês de fevereiro na linha Coqueiro, interior de Bom Jesus do Sul. Durante uma troca de tiros, após uma discussão por terras, morreram o casal Cláudio e Janaína Silvestre, Rafael Bini e Acelino Soares de Souza, que chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Após os fatos, a polícia iniciou a investigação e encontrou imagens nos celulares das vítimas. Para ajudar a esclarecer os fatos, uma reconstituição está marcada para o próximo dia 26 no local. Ela será conduzida pela Polícia Científica através do Instituto de Criminalística, em conjunto com a Polícia Civil. As testemunhas e os envolvidos que presenciaram ou participaram do fato, devem participar apresentando suas versões. A reprodução é uma fase de defesa, então ninguém é obrigado a participar. E quem estiver ali está livre para contar a sua versão da maneira mais branda, mais tranquila possível, que é uma maneira para a gente entender a dinâmica do fato. Então isso é para corroborar com o que já foi dito na delegacia, em seus depoimentos, para saber se realmente essa dinâmica fecha com o que já está sendo investigado no inquérito policial. Então, vamos, vamos ver.